E aí companhias do canal topógrafo aqui no YouTube bem-vindo a mais um vídeo bem-vindo a mais um ensinamento hoje trago o esquema de execução esquema e organograma de como são feitos os programas para a construção de um determinado projeto ou para execução de um determinado projeto primeiro temos o cliente o cliente que é o dono da obra que é o dono do projeto e é o dono do dinheiro certo e ele por sua vez ele idealiza o projeto que ele precisa não como tal a forma que o projeto está mas ele idealiza se ele quer um edifício por exemplo de três pisos ele já sabe tem uma tem que ter uma minha casa tem que ter uma piscina tem que ter uma garagem isto e acolá isso que idealiza é o cliente porque depende do seu bolso e por sua vez este cliente contrata um projetista e que esse projetista pode ser um arquiteto é que normalmente ele contrata um arquiteto e o arquiteto antes de avançar esse projeto ele pergunta ao cliente o que na verdade ele pretende fazer é que vai perguntar tudo que o dono precisa e por sua vez a sua parcela tem 14.80 por 12 por 12 metros e por 19 metros isso só não é não é suficiente daí que o arquiteto contrata um topógrafo por quê porque o topógrafo deve ser contratado o topógrafo deve ser contratado para fazer a descrição coerente verdadeira daquilo que é o espaço em causa do topógrafo há quem diz que não é mas os topógrafos atuais eles precisam trazer informação completa lembrando para quem não viu este vídeo do dos dv de um topógrafo vou deixar o link aqui na descrição que pode aprender tudo isso daí que e e depois que o topógrafo terá feito tudo isso fornecido esse ficheiro em pdf esse ficheiro em dwg ou esse ficheiro em txt ele devolve o ficheiro para o projetista ou para o arquiteto certo e o arquiteto depois depois de ver as condições na qual a parcela do cliente se encontra ele vai dia idealizar os os compartimentos ou as divisores dos compartimentos ou as divisores dos compartimentos de que deste edifício ou deste projeto que o cliente terá deduzido por exemplo daí que o arquiteto vai idealizar esse projeto idealizando esse projeto as divisores desse projeto ele sempre fará isso em concordância com quem com o dono da obra de forma que o dono da obra diga que isso está correto isso está correto aquilo não está correto o arquiteto e depois de desenhar tudo isto vai entregar vai fazer um projeto arquitetônico isto é vai dividir esse projeto em duas fases aquele que mostra toda a informação em forma de fachada em forma de imagem ilustrações e isso também faz parte de um projeto arquitetônico mas conseguem ver vamos lá ver isto também faz parte de um projeto arquitetônico onde tu vê de elevação como tu vê as árvores vê o muro certo ele mostra como isso será o resultado final depois de ter feito o projeto arquitetônico é que o arquiteto deve contratar um engenheiro ele deve contratar um engenheiro o engenheiro ele aparece para para dimensionar a obra primeiro o que é dimensionar uma obra dimensionar uma obra é um processo no qual o engenheiro o engenheiro o técnico responsável dá a verdadeira descrição de material e cálculo desta estrutura vai-se falar das lajes cobertura quantos metros quadrados tem como é que devem ser os pilares como devem ser as vigas as lajes qual é o tipo de material que deve conter lá dentro e por sua vez vai-se mostrar a tabela de cálculos como conseguem ver vai-se mostrar a tabela de cálculos onde terá terá sido feito os cálculos dessa laje os cálculos dos pilares os cálculos de resistência nesse caso compactação então quem pode perguntar por que é que o engenheiro deve anexar as tabelas de cálculos de pilares ou de todos os vãos existentes é preciso que um projeto seja completo e visível e se apresentar primeiro nas estruturas legais que é o município ou distritos locais ok agora por que é que se traz toda essa informação em um único documento é preciso porque nós cá na terra não somos eternos certo por não ser eternos é obrigatório que a gente apresente todo o projeto de início até o fim para quando se a gente perder essa linda beleza vida que a gente não tem não é nossa os outros possam dar seguimento os outros possam dar continuidade aquilo que nós teremos começado porque como já sabemos mesmo aqui na cidade de Maputo há muitas obras paradas que os arquitetos e engenheiros deram uma fugidinha e sem apresentar os verdadeiros projetos daí que não se deu a vazão de continuar porque uma estrutura não se começa de cima sem um verdadeiro projeto então é por essa razão que muitos projetos aqui em Maputo há quando do abandono dos portugueses aqui tiveram que fugir com os projetos e muitas obras tiveram que parar assim mesmo então este é um projeto arquiteto então este é um projeto arquiteto que mostra tudo mas o engenheiro precisa calcular a resistência desta laje dos verdadeiros pilares tudo que está aqui é preciso que ele calcule e apresente certo então é mais ou menos isso que que essa etapa é seguida e depois depois de ter feito esse todo o projeto o engenheiro no qual passa o projeto para o topógrafo o arquiteto depois ter feito os trabalhos dele ele fica isento a não ser que seja uma obra que sofrerá alterações constantemente mas caso nisso mas caso nisso o arquiteto já fica de longe o resto é um engenheiro que vai fazer a fiscalização e o topógrafo e os executores que são os mestres de obra então o topógrafo depois de ter os projetos que eu ali apresentei para fazer a implantação na obra então e o topógrafo já entra em coordenação com os executores que são mestres de obras e o engenheiro também em coordenação então esse é o esquema no qual tem sido seguido na na para execução de uma obra ok então espero que tenham gostado da explicação espero que deixe o vosso ponto de vista se houver uma dúvida deixe aí que a gente vai esclarecer a gente vai esclarecer